Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui a pedido de um inscrito do canal, a Aparecida. Ela pediu que eu fizesse um vídeo mostrando o pé de pimenta, que ela queria saber se é uma pimenta que ela já teve, que a pimenta era praticamente maior do que o pé. Pode ser que eu não consiga mostrar as pimentas bem, porque as pimentas estão bem um pé colado no outro, mas eu vou tentar fazer o melhor possível aqui para vocês. Está bem fechado, gente, ó, bem escuro, mas olha aqui a Aparecida. Eu acredito que seja essa pimenta aqui que realmente você disse que é maior do que o pé. Vou tirar aqui duas que já estão amadurecendo. Olha, essa aqui, gente, ó, está caindo aqui. Foi a primeira que deu no pezinho. Ele realmente dá com o pé bem pequenininho e a pimenta arrasta no chão, porque o pé é bem pequeno. Ignora os latidos aqui do cachorro da minha vizinha. E essa aqui foi a segunda pimenta que deu. Eu não retirei porque eu queria que amadurecesse, né, para mim, fazer novas mudas. E olha para você ver. Realmente são gigantes, ó. Vou pôr aqui na mão para você ver que ela é bem compridona. E o pé é bem pequenininho, gente. Olha o tamanzinho do pé dele aqui, ó. É um pé bem pequenininho e está cheinho de pimentas, olha. Aqui dentro tem bastante pimenta, ó. De cara tem mais. Olha, tem outra amadura aqui. Não tinha visto. Deixa eu retirar ela aqui. Mais uma amadura, olha, gente. Vocês podem perceber que é bem parecida. E eu plantei, só nasceu dois pés, né. Nasceu esse aqui, ó, que é na beirinha aqui do canteiro, que eu já tirei. Esse aqui eu já tirei bastante pimenta, gente, que eu amo pimenta. Mas ele ainda está bem carregado. Retirei esses dias para levar para minha mãe, na cidade, coração de Jesus. Mas olha só. Ó, acabei tirando um aqui sem querer. Elas é bem frágil. Você encosta, elas já soltam. Esse aqui está pequeno ainda, ó. Mas elas crescem bastante. E olha o tamanzinho do pé, gente. É um pezinho realmente muito pequenininho, ó. É esse pezinho aqui. Eu vou estar mostrando para vocês aqui outras espécies que já está produzindo também, né. Como eu disse, gente, tem vários pés aqui, né. Eu sempre gosto de plantar. Essa aqui, gente, ó, é a famosa pimenta bode. É uma redondinha que eu conheci aqui em Uberlândia. Eu não conhecia essa espécie de pimenta. Vim conhecer aqui em Uberlândia. Dizem que a original é uma menorzinha do que é essa. Essa aqui é uma bem mais grandinha. De cá tem outras espécies, olha. Tá bastante carregada, olha. Que linda. Bastante pimenta mesmo. E de cá tem mais... Tá um pouco... Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Olha o tamanhão dessa. Deixa eu retirar uma aqui para vocês verem. Que linda, olha. Bem grandona. O pé tá bem carregadinho, ó. Olha aqui o tamanho, gente. Eu amo isso aqui. Isso aqui eu coloco no arroz, cozinha no arroz. Coloco no carnes. Sempre que eu vou fazer um feijão tropeiro, eu coloco. Isso aqui tudo é pimenta, gente, ó. Como eu disse, tá bem difícil de eu mostrar porque tá bem fechado. Então tem espécie aqui que eu acho que não vai dar nem para mim mostrar. Isso aqui, gente, é outro pé de pimenta bode. Olha como tá carregadinho. Olha isso. Tá lindo. Olha. É, meu bem, o Eduardo tá ali, gente, querendo o capim. Porque eu sempre dou o capim de manhã cedinho. E ele já tá dando um alarme ali, ó. Olha lá. Aqui. Esse menino tinha vergonha aqui. E deixa eu mostrar outras aqui, gente. Tem uma grandona aqui, que é a primeira vez que eu planto dela, ó. Olha o tamanho dessa. Diz que eu ainda não sei se é amarelo ou se é vermelho, porque eu plantei das duas. Eu não sei qual que nasceu. Tá bem fechada, olha só, gente. Tá difícil até de entrar aqui no negócio. Vou tentar mostrar pra vocês aqui uma bem bonita. Essa aqui não arde. Essa aqui não arde. Olha, gente. Como que tá carregadinho esse daqui. Isso aqui são vários pés aqui dentro, ó. Ela parece o chapéu de frade que eles falam, mas não é, ó. Tá bem carregadinho. E esses pés aqui nasceram alguns pés e todos estão carregadinhos. Tem até pimentão perdido aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que nasceu aqui. Joguei uma semente aqui, gente. A semente tava quase verde e acabou nascendo. E produziu. Cá tem mais, gente. Como eu disse, essa aqui comprida, ela nasceu bastante. Olha. Esse aqui é um pezinho de pimenta malagueta. Ele começou a florear agora. Vamos ver se já tem pimentinha aqui. Essa também eu amo. Eu gosto de comer ela verdinha, gente. Aqui, ó. Já tá começando as primeiras pimentinhas. É lindo demais quando tá vindo as primeiras pimentinhas. Agora eu vou mostrar uma aqui pra vocês aqui. Maravilha. Olha isso. Carregadinho. Não sei se vai mostrar aí direito pra vocês. Porque o sol tá batendo aqui, gente. Se não mostrar direito, vocês me desculpem. Esse aqui é uma outra espécie. Essa aqui, gente, é ardida e cheirosa. Sabe aquela pimenta ardida que tem um cheiro bem gostoso? É essa aqui. E são vários, ó. Aqui tem um pé de pimenta biquíni. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá bem escondido. Dessa vez, gente, as minhas pimentas ficam muito amontoadas. Olha aqui, ó. Já tá produzindo, ó. Pimenta biquíni. Essa não arde, né? Ficou bem amontoada, gente. Porque eu plantei, nasceu e eu fiquei com dó de arrancar. Então, ficou nessa situação. Muito amontoada. Mas tem várias espécies aqui, gente. Que eu gostaria de mostrar pra vocês. Mas não sei se vai dar. Essa aqui é uma outra espécie, ó. Essa aqui, ela é arredondadinha. Arredondadinha. E é bem clarinha. Deixa eu virar daqui pra mostrar outra. E essa aqui, gente, é a de cheiro, ó. A que não arde. Eu amo essa aqui pra fazende carnes. E fazende feijão tropeiro, essas coisas. Essa aqui, ela é só cheirosa. E essa, esse ano, gente, eu plantei pouca. Acabei que eu me confundi aqui e plantei pouca. Porque o ano passado deu tanto que eu dava pimenta pros outros e perdi a pimenta aqui, ó. Agora que ela começou a produzir, eu ainda nem retirei. Tá tudo novinha. Não tá no ponto de retirar. Esperar ela ficar mais firme, né? Olha aqui, ó. Tudo dando, gente. Olha que linda. Aqui tem outra espécie, ó. Mais escondidinha aqui. Outro tipo de pimenta. São vários. Mas tem mais aqui que eu ainda não vi produzir. Que começou a produzir agora, né? Olha só, tudo carregadinho. Essa aqui foi a que mais deu, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Depois daquela compridona que eu mostrei pra vocês. Essa aqui, ó. Agora ela tá bem clara, mas ela fica... Aqui, ó, gente. O tom dela. Ela fica preta, ó. Essa aqui chama cobra negra. Essa aqui é a pimenta mais ardida que eu tenho aqui na minha hortinha. Depois dessa aqui, ó. A mais ardida é aquela comprida que eu mostrei primeiro aí no vídeo. Essa aqui é outra espécie, gente, ó. Vocês podem observar que ela é mais compridinha. Deixa eu ver, deixa eu... Ó, ela é mais comprida. É uma cor de... É uma roxa, né? Mas ela é ardida. E tem aquele cheiro gostoso que eu falei pra vocês. Que ela arde e dá um cheiro muito gostoso. Que é outra espécie, ó. Tem várias, gente. Eu acho que ao todo são umas 15 espécies diferentes que eu tenho aqui. Essa aqui é a outra, ó. São bem parecidas com essa daqui, mas não é a mesma. E tá assim, gente, ó. É bem fechado. Tá dando trabalho até pra mim entrar, pra filmar aqui. Porque ficou bem fechado esse ano. Eu plantei nos canteiros junto. E acabou que fechou, assim. Que não dá nem pra mim entrar. Eu vou mostrar uma pimenta aqui pra vocês aqui. Que é a pimenta que eu fiz o primeiro vídeo aqui pro canal, gente. E o vídeo ficou até de cabeça pra baixo e nós nem percebeu. E ninguém nunca questionou isso. Acho que ninguém nem nunca percebeu também. Que é a outra pimenta bode. Que mostra pra vocês a primeira pimenta. O primeiro vídeo que eu fiz aqui mostrando pro canal foi uma pimenta dessa aqui, gente. Esse ano não prestou. Essa pimenta aqui chama pimenta glade. Eu plantei ela nesse canto aqui, gente. Eu tô com medo de eu perder a espécie. Porque ela não prestou. Ela fica um pé bem grandão. Bem carregada. E esse ano não deu certo. Pra cá tem mais. Olha. Tem mais pezinhos aqui, ali, ó. Voltando aqui. Gente, aqui na hortinha é difícil até de caminhar, viu? Porque tá muito lotado. Muito cheio. Olha o tipo do pé de ouro ponop. Coisa mais linda. Que tem pé de abóbora trepado, olha. E já tá vindo figuinha. Será que você vai salvar aqui? Figuinha de abóbora. Ela tá trepada no arame, assim, gente. Ai, tá tudo muito lindo. Deixa eu voltar pra cá. Tentando sair aqui de dentro. Calma, Eduardo. Mamãe já vai. Aqui, meus amores. Então, esse foi o vídeo aqui de hoje pro canal, né? A pedido da aparecida aí. E eu espero que vocês tenham gostado de ver mais esse vídeo aqui pro canal. E até o próximo vídeo. Tchau!